Agora uma notícia boa, os aviões comerciais voltaram a decolar e pousar no aeroporto Salgado Filho. São 70 voos por dia até a retomada completa da operação que está prevista para dezembro. O avião caracterizado para homenagear o Rio Grande do Sul pousou pouco depois das 8 horas da manhã na capital gaúcha. A tripulação balançou a bandeira do estado na janela da cabine. O voo veio de Campinas com pilotos e comissários gaúchos. Aos nossos irmãos gaúchos, os nossos cumprimentos pelo exemplo e força, a reconstrução do seu belíssimo estado. O terminal de passageiros do aeroporto Salgado Filho, uma recepção calorosa. Bandinha alemã de Nova Petrópolis, personagens dos parques temáticos da Serra e músicas natalinas com artistas do Natal Luz de Gramado. O ator veio caracterizado como laçador, um dos símbolos do estado. Para mim é um orgulho, como um símbolo do nosso Rio Grande do Sul, estar nessa reabertura do aeroporto para receber novamente o povo, que a gente tanto gosta de acolher. A segunda aeronave a pousar também trouxe símbolos gaúchos pintados na fuselagem. O piloto é natural de Porto Alegre. Uma emoção muito grande. Isso significa para nós um início, uma retomada, mas principalmente ainda uma reconstrução que a gente tem pela frente em todos os sentidos. Inicialmente são 70 voos diários e aproximadamente 9 mil passageiros. A expectativa é que no início de novembro cerca de 16 mil pessoas partam ou cheguem aqui pelo Salgado Filho. A retomada do aeroporto é fundamental para a recuperação da economia gaúcha impactada pelas enchentes. A gente sofreu, foi dolorido. Em algum momento as pessoas acharam que tudo estava perdido, mas imediatamente houve uma superação, uma força imensa, imensa do povo gaúcho que foi observado pelo Brasil pela dor, mas que hoje é observado e admirado, eu tenho certeza, pelo Brasil pela capacidade de superação. Decidimos começar assim porque é importante ter a pista, é importante ter os passageiros, mas não está perfeito. Ainda falta recuperar mais de um quilômetro da pista e restabelecer completamente as subestações de energia, o que deve ocorrer em dezembro. Os turistas já começaram a chegar pelo Salgado Filho. As amigas cearenses ficaram surpresas com a recepção. Nunca cheguei no aeroporto desse jeito, a gente ficou tão feliz, a gente está assim, admirado. A família da Paraíba veio passar férias em Gramado. A gente ficou até surpreso aqui com a recepção, bem calorosa. Muito feliz, muito bom, tudo de bom.